Oi meus amores, Xandinho Lacração, mano, já tô de aparelho nos dentes, eu quero agradecer a nova parceria que Xandinho fez com a clínica odontológica e médica, sorria mais gente, aqui em Xiqui Xiqui, lá na rua Rosa Barauna, no número 160, no centro, vocês que queiram aí ó, colocar aparelho, fazer restauração, passar na esteticista, é só você ir lá na clínica odontológica, sorria mais, tá bom, que está cuidando dos dentes do Xandinho Lacração, YouTube da cidade de Xiqui Xiqui, mano, estava morrendo de saudade, tá bom, doutor Rafael, obrigado, Juliana, vai lá gente, a saúde começa pela boca, tá bom, tá com os dentes torto, vai colocar aparelho nos dentes, será que é bom beijar na boca de aparelho, bicho, eu não sei, oi prima, chegando do saquinho, olá minhas primas, um beijo para todo mundo, cadê Daniel? Ele casou? Ai, não acredito, aquele gostoso, meu primo é bonito, mano, família toda, né? Mano, vamos lá que aconteceu rapidinho, é, eu quero agradecer a Entran de ônibus aqui em Xiqui Xiqui, que patrocinou o Xandinho para fazer minha viagem, eu não fui para São Paulo para passear não, gente, eu fui a negócios, eu quero agradecer a toda a minha família que andou comigo lá em São Paulo, todos os fãs, tá bom? Um beijo do Xandinho daqui de Xiqui Xiqui. Mano, eu não estou falando direito por causa do aparelho, mas vamos lá, bicha. Então, foi assim, mano, foi um babado forte que aconteceu, o ônibus que eu viajei veio sem ar-condicionado, Entran, pelo amor de Deus, não pode deixar o ônibus da Estrela e o tubo da cidade de Xiqui Xiqui ir naquele calor. Oi? Aí, mano, chegamos, nós foi, aguentamos até a barra, é, sem ar-condicionado, e o povo reclamando, e eu só no meu cantinho, né? Aí teve um dos boys lá, grava agora, grava agora para falar, e eu falei, ó, meu amor, o ônibus, eu falei assim, pega o seu celular e grava, que eu não vou gravar nada. Tá, mano, nós aguentamos até a barra, aí nós ficamos no restaurante depois da ponte, mano, o almoço lá é maravilhoso, lá tem água mineral, self-sapse, a marmitex que eu comprei, 20 reais, um beijo para vocês aí do restaurante depois da barra, já fica do lado direito, tá? Tá, aí o ônibus, mano, nós saímos, mano, era daqui de Xiqui... Ai, miss, nós saímos daqui, era nove e meia da manhã, para quem era para sair oito e meia, atrasou tudo. Por causa das bagagens, gente, vocês que querem viajar, querem levar a Bahia toda, mana, mana, o que deu de fua nessas bagagens no ônibus? Eu só levei uma caixinha para minhas irmãs, né? O outro pegou o ônibus todo, o bagageiro. Ai, mano, aí tá. Aí o ônibus da entrada vem chegar, era quatro, cinco horas da tarde. Mano, o povo tudo estressado. O povo tudo xingando, o povo tudo revoltado. Tá, aí o ônibus chegou, aí foi fazer maldi a ação de um ônibus, tá? Mana, vai vendo, rapariga. Ai, de ajo, beijo para todo mundo da barra, adoro. Lá do supermercado Farinha, adoro. Aí tá. Aí enquanto eu estava fazendo as trocas lá, né, tal, fui dar uma voltinha na barra. Um beijo para todos os vereadores, professores que eu conheço da barra, prefeito. Adoro secretários. Aí, gente, trocou a bagagem. Pegamos o ônibus, gente, cinco horas. Vamos parar. Vocês que moram em São Paulo, vai lembrar. Aí nós fomos parar, mana. Ibotirama já era oito horas. Aí o motorista, o Reginaldo, pegou e falou, Xandinho, você não sabe de uma. Falei, o quê? Aí entrando, vai pagar janta para todo mundo no self-service de graça. Falei, ah, meu filho, todo mundo com fome, eu vou estar eu sem dinheiro. Para gastar, mana. Porque eu não tinha dinheiro para nada. Só que eu só fui para mesmo para resolver meus papéis. Né, que foi babado. Tá. Aí nós jantamos, aí seguimos viagem, mana. E eu lá no meu cantinho. Aí, gente, é babado essas viagens, viu? Eu cantei, aí todo mundo ficou tudo comido. Eu também fiquei comida, né, forte. Né, tal, calor retado. E aí nós fomos, então, destino para São Paulo. Ah, mana. Nessa viagem, nós começamos... Todo mundo fez mizagem com todo mundo. Bom dia. E aí, primo. E aí, hein, gostou do look? Tá bonito, hein, olha. Gostou? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Ai, é babado. Aí, gente. Ah, eles estavam com saudade de mim. Um beijo para todos os homens, as mulheres, as crianças. Falando, Xandio, você não pode sair de chique-chique, bicha. Mana, só fica uma semana. Tá. Digamos, viagem. Mana, dentro do busão, um monte de homem casado, mulheres, né, tal. Começou a resenha com o Xandio Lacração. Porque ele, para mim, foi um privilégio andar com eles, né? Porque foi a primeira vez. Ai, o pó. Vai me maquiar, bicha. Aí... Eles começaram, então, a pedir áudios, né? Então, assim, eu fui gravando áudio para todo mundo, gente. Eu não cobrei um pix, ainda que eu estava lisa. Eu precisando de dinheiro. Não pedi pix para ninguém, né, tal. E aí foram pedindo áudio, pedindo áudio. Mano, é tudo no respeito. É meu trabalho. Eu não confundo nada as coisas, tá? E aí foi naquele momento, assim, de fã, né? De distração. Eu estava tão preocupado com a manhã ficar sozinha aqui. Mas, claro, que eu deixei uma pessoa com a manhã para cuidar dela, né, amor? Tive que pagar, né, bicha? Aí, manhã... Gente, depois que nós nos fortalecemos na comida, todo mundo foi aquela resenha, aquela brincadeira dentro do ônibus. Aí começou a bicha não tem bunda. Ai, diabos. Aí o meu colega, vou até falar, o Humberto, ele tem uma padaria onde eu morava, perto. Eu falei assim, Humberto, eu não sou gostosa. Quando eu uso aquele shortinho curto, ele... Como assim, porque ele me conhece também no respeito. Tá, manhã? Aí, o que aconteceu? Mano, nós fomos brincando. Como eu dormia há pouco dentro do ônibus, né? Só via neguinho roncando. Era cada ronco. Falei, misericórdia. Imagina a mulher que dorme do lado desse pobre. E eu dava risada sozinha, mano. À noite, sabe? Aí tinha umas pessoas na minha frente. Falei, olha, se eu estiver roncando, você também fala, tá? Me chama Xandinho, Xandinho, né? Dentro do busão. Mano, chegamos em São Paulo. Era duas horas da manhã por causa do todo esse atraso, sabe? Mas foi uma viagem, assim, gente. Pra mim, assim, foi uma das melhores. Eu falo pra todo mundo aqui na cidade. Eu fiz amizade com os homens casados. Como eu já falei, assim, foi tudo no respeito. Eu quero até agradecer a todos vocês dos bairros aí em São Paulo. Que me respeitaram. Porque eu sou bicha mesmo, entendeu? Então, assim, muitos deles gostaram, né? Muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer em Trã. Depois de tudo que aconteceu com o busão lá. Sem o ar-condicionado. Depois trocou de ônibus, o ar melhorou. Geladinho, né? O cabelo da bicha voando, né? Passada. E foi uma das minhas melhores viagens que eu me diverti dentro do busão, gente. Essa vai marcar pro resto da minha vida. E claro que vocês que viajou com o Xandinho Lacração, vocês também vão marcar pro resto da minha vida. No meu coração. Eu quero te agradecer a vocês, homens, mulheres, que estavam dentro do busão, que foi babada essa viagem. Foi muito gostoso. Mas nós chegamos em paz, graças a Deus. Aí minha irmã, quero mandar um beijo pra ela. Foi me buscar com meu cunhado, minhas duas sobrinhas na rodoviária. Mano, depois vou contar nos próximos capítulos. O frio de lascar, bicha! Deus que me livra, eu não aguento. Deixa pros próximos capítulos. Mas vou gravar tudinho pra vocês. Quando eu cheguei em São Paulo, tá bom? Com todo mundo. Então um beijo pra todo mundo que me ajudou lá a pegar as bagagens. Deus abençoe, meus amores. Em dezembro, o Xandinho Lacração tá voltando aí pra resolver o restante que eu tenho pra resolver. Tá bom? Um beijo! Gostou da... E ontem eu fiz uma... Sábado eu fiz uma live. A Thais Setubal falou... Xandinho, eu amei o áudio que você mandou pro meu marido. Da cueca. Gente, é uma brincadeira. Ela falou... Xandinho, eu amei. Mas eu dei risada a ela. Ela mora em Guarulhos. Beijo, Thais Setubal. Deus abençoe. Obrigado, meu amor. Então é tudo na brincadeira, mano. Eu nasci, foi pra levar alegria, mano. Entendeu, bicha? E essa viagem marcou até São Paulo com os boys lá dentro do busão. Gostou? Dá um joinha. Deixa o comentário. Até o próximo vídeo. Xandinho Lacração. Adoro. Ai!